Aê gente, tô aqui perdido, não sei nem onde é que eu tô, mas eu tô em Londres Desci na estação ali, ó, é Gritwick, 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 sei lá, uma coisa assim E eu não faço ideia o que é isso aqui, parece uma... um shopping T02 Alguma coisa parecida com alguma coisa E eu tô caçando um jeito de chegar no castelo da rainha Caralho, eu já tô aqui mais de uma semana Aliás, vai fazer duas semanas já Que eu tô por aqui, não me consigo achar E o diabo desse Google Mapa que inventado pelo capeta, sabe, não serve pra nada Caralho, velho, eu tô aqui perdido, mas eu vou achar essa merda Se eu não achar hoje, na semana que vem, quando eu voltar aqui, se eu tiver aqui ainda Eu... eu encontro essa porra Bom, é isso aí, ó, não sei onde é que eu tô, não sei pra onde é que eu tô indo Eu vou caçar algum lugar McDonald's pra comer, que aqui a gente só come McDonald's mesmo E aí quando eu achar esse bendito castelo, a porra do celular já tá descarregado Aí não vai dar nem pra filmar, mas eu tô aqui nessa... Tão sonhada que a gente tanto sonha pra vir pra cá, nessa Londres, né Mas vou te falar, viu É difícil, cara Eu tenho topado tudo de ruim Nessa minha andada Gente safado, gente ladrão Mentiroso, desgraçado Noia, parece que Expulsaram Todos os Noia Do Brasil pra vir pra cá Impressionante E eu que detesto Noia Tem me virado nos 30 Com corra de Noia Bom, eu vou desligar Porque senão o pessoal aqui não gosta de ser filmado Eu não faço ideia o que é isso aqui Deve ser alguma coisa parecida com o shopping, sei lá Eu vou ver aqui dentro Falou, gente Um abraço Até mais Tchau